Uma xícara de chá de amido de milho, uma xícara de chá bem generosa de farinha de trigo, 750 ml de leite, 100 ml do nosso fermento natural, já ensinei como faz, e uma colher de sopa de açúcar. Esse fermento natural eu coloquei as 5 colheres de sopa de farinha de trigo para manter o nosso fermento. Vamos acrescentar o leite, o amido de milho, todos os ingredientes juntos. Vamos acrescentar o açúcar, farinha de trigo, Vamos acrescentar o nosso fermento natural, 100 ml. Deixar o açúcar. Espuma bastante. Olha isso, gente! Vamos levar no fogo até formar uma massa cozida. Olha o ponto da nossa massa. Laranja, tá? A gente vai usar. Colocar um pouco de óleo. Óleo vegetal. Vamos pincelar. Para facilitar na hora que a gente for retirar, tá? Vamos retirar. Vamos retirar um pedaço. A farinha. E vamos simplesmente colocar aqui. Aperta. Vamos retirar. Vamos retirar. Simplesmente isso. Olha que legal, gente! Agora vamos levar pra fritar. Obrigada. Por cima, vamos colocar uma pitada de açúcar refinado. Olha isso, gente. Rapidinho, vocês fazem apenas com esse modelador. Vou mostrar para vocês como ficou por dentro. Por fora fica super trocrante. E olha isso, gente. Que delícia.